O cara tão louco com o confuso, aí cês apelaram, né? Pô, demais, né? Aí não tem pra ninguém, irmão. Em breve, Leda Nagli aqui com o baterista Delton John, aí eu aproveito. Eu não venho, eu não venho. Ah, vem, pô. Não, baterista Delton John não dá. Não dá, imagina as histórias, velho. Paulinho Rola com... Paulinho Rola eu venho. Amarradão. Paulinho Rola é bom, hein? Amarradão. Vamos fazer Paulinho Rola com Eduardo Bolsonaro. Aí, cês tem que achar usina, mano. Eu preciso. Usina. Usina. Mas dizem que o usina tá muito louco. É mesmo, mano. Muito louco. Dizem que o usina tá... Mas ele se meteu com droga, né, mano? É, dizem que o usina tá... Mas eu não vi mais usina, nunca mais na minha vida vi usina. Se cagou todo. Mas nem nós. Não, né? Se a turma fala que ele dá uns tiros passivos. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.